E aí, manos! Beleza? Johnny Knox e Bill com mais uma Super Ranked pra vocês hoje. Tamo com um servidor muito louco aí, um servidor maluco. Vou mostrar pra vocês aí. E eu tô achando que é da Suíça, sei lá, mano. Não entendo muito bem. SCUS, vamos lá, só vamos. Vamos testar esse servidor aqui. Ver se o lag tá daquele jeito. Primeiramente, vocês, por favor. Estou gravando, então evite de ficar tossindo, evite de ficar xingando, evite de ficar gritando com a mãe. Evite de respirar, tá ligado? Evite de respirar, evite de falar borracha, ok? E aí o Johnny vai e fala, vamos tomar no meu cu. Acabei de falar e ele vai lá e me fala. Desculpa, parei. Mas no YouTube não dá mais censura. É, mas eu não quero, eu quero um... Às vezes eu quero assistir algum vídeo com algum familiar, com alguma pessoa, alguma criança de menor. Cara, xingando, é muito feio. Às vezes tá alto o áudio, tô assistindo na loja, fica lá soltando aqueles palavrões. Às vezes uma criança de maior também, né? É, tipo o Sérgio, sim. Vamos ganhar a TV. Tô sozinho em casa, o volume da TV tá como? Não sei. Quando eu não tinha headset, eu ficava como? Com o cu na mão, porque minha mãe ficava lá dentro do meu lado. Aí você fala... Ei, Rafild, você é a terceira vez que você fala palavrão, hein? Desculpa. Parei, vou até me mutar aqui. Olha o Roda, mano, ficando facada. Que moleque louco. Você na segunda, mano. Nossa, isso aqui é Black Dragon. Vou carregar, hein? Vou carregar, hein? Mas já gastou tanta bala assim pra recarregar? Vem as câmeras aí, nego. Tentando fazer um pixelzinho aqui, monstruoso, hein? Ah, não apareceu ainda. Tá bom, é fácil mesmo. Tô dronando aí, ó. Rapild, vou te donar aí. Ô, pelo amor de Deus, velho. Pelo menos fecha a porta do objetivo. É, agora o Sérgio tá trabalhando fora do objetivo, é, Sérgio? Tão pagando mais? É, Sérgio, agora é de Deus. Olha lá, ó. Ah, na moral, velho, quero kill, mano. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Vai arruxar, vai ficar... Quem que é o Rapildsky aqui? Sou eu. Sou eu. Ó, o Gai! Porra, tem que soltar o jogo, cara. Boa, Sérgio, boa. O Sérgio anda no race. Vou dar muto no rosa, mano. Tem um aí embaixo, ó. Vou marcar o capitão. Vou pegar ele agora, hein. Aí, Sérgio. Aí, Sérgio, aí, Sérgio. Atrás de tudo, rapazão. Tá filtro que é atrás de kill. Onde ele tá, Rosa? Marca aí pra nós. Tá aí embaixo, capitão, viu, Bruno? Tava na covinha, hein. Repondo munição e dar cobertura. Marca aí, Sérgio. Aí, Rafildsky, você quebrou aqui, Rafildsky? Entrou, tá entrando, Rafildsky. Não, não, aí não. Tá morrendo aos poucos. Tambor. No tambor tem o Jackal. Ai, deitei, deitei, deitei o demais pra fora, Johnny. Johnny, Johnny, vai, sai aí, sai aí, sai aí. Sai, ó, isso, aí, ó. Capitão, o Jackal não usa o tambor. Vai, vai, Sérgio, vai, Sérgio. Sua hora de brilhar. Não, Sérgio, meu Deus. Vai. Beleza. Volta, Sérgio, volta o objetivo. Caminada, mirada, mirada. Aí, Johnny, aí, Johnny, passa pra direita. Aí, ó. Ai, caralho. Vai, Sérgio. Vai, 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 cadê, caralho? Não, Sérgio. Perdidão, mano. Vai, Sérgio. Já era. Já era. Já entra no pre-fire, já entra no pre-fire. E morreu. Ah, tá na corda. E tomou a boca de dano. Que sirva de lição pra vocês. Fica no objetivo, mano. Oh, na moral, ó. Agora eu vou te falar uma coisa pra você. Ó, agora silêncio. Deixa eu falar. Silêncio, deixa eu falar. Silêncio, deixa eu falar. Cara, não sei o que aconteceu que eles não morreram, nenhum dos dois. Cara, eu descarreguei neles. É lógico, mano. Tem 29, tinha 29 balas só, mano. Do BR, né? Aquele servidor, bota. Não, não tem nada, pô. Tava eu e o Bruno lá fora, quando eu vi lá vem a Filsky. Lá vem, Rosa. Todo mundo. Não posso ficar no objetivo, assim, ficou rotacionando. Com as joints. Vou voltar a ficar de novo. Eu fiquei com... Não, não, não. Pode ficar. Já começamos bem. Vou ter que ligar o hack daqui a pouco aqui. Nossa, mano. Rosa, na moral, cara. Eu vou te... Velho, sério. Eu vou colocar mudo em você, irmão. Na moral, eu vou colocar mudo em você. Não tô falando nada, Nilton. Então tá bom, então. Beleza. Galera, fala pro Rosa que ele tá sem áudio aqui pra mim. Pronto. Que alívio. Caraca, Rosa. Para de rir, mano. Ele tá mudado pra mim também, cara. Não, na moral, mano. Atrapalha muito, cara. É. É, meu Deus. É, querida, viu, galera? O que que eu tô fazendo? Tá, eu vou montar o rosto, mano. Tem quanto... Ah, não. Vai me mutar agora? Pera aí, Rosa. Pega aí, rapaz. Mutei o Rosa. Bruno, Bruno. Estoura ali, ó. Estoura aqui, ó. Aí, não saiu forçado, não. Estoura aí. Estourar a janela, é. Estourar a janela. E não tem ninguém, não, Bruno. Tinha um buraquinho na janela, Sérgio. Cuidado com o quebra. Estoura ali na porta. Estoura ali na porta. Eu vou ver se tem na sala da frente. Não sei. Não, não, não. Na sala da frente, não. Na sala da frente, não. Abre o pixel da mira, já. A pateira tá na sala da frente. Ah, não. Me deitou, me deitou, me deitou. A pateira vai aí, ó. Já calma, Johnny. Já calma, Johnny. Já calma, Johnny. Ele vai vir na porta. Ele vai vir na porta. Está na frente. Ah, não. O cara pulou aqui fora, velho. Sérgio, ajuda eu. Não tinha como. Se eu vou te ajudar, vou morrer também. Não, Sérgio. Fica mirado na janela, cara. Olha onde eu estava lá. Mirado lá, ó. Mirado na porta. Puta que pariu, mano. Caramba. Servidor aí tá uma desgrama, velho. Demora 10 horas pra bola chegar na cabeça do maluco. Olha aí. Porra, Fildsk. Vamos, time, porra. Paralho. Gente aí, gente aí. O inimigo lá fora, hein. A Rosa, naquela salinha ali onde você estava. Vai, vai. Cadê a 12? Tá, mano. Estava sem bala umas duas. Já era. Você tem um Rosa vivo. Porra. Pergou. Caraca, mano. Não sei nem de onde eu mandei. Você morri, velho. Muito bom. Olha lá, olha lá. Olha lá. Linda. Bom, eu nunca desconfiei do Rosa. Até desmutei ele por causa disso. Olha, Rosa. O Fuxi tá aqui, ó. Ele tá ali, ó. Mete o fogo do demônio nele. Calma. Olha, o pixel da mira tá aberto, hein. O Jäger que matou nós, hein, Serjão. Sai de lá, sai de lá. Sai de lá. Sai de lá, sai de lá. Tá dentro do... Cadê a tua esquerda. Boa, boa. Vai entrar. Calma, calma. Calma, calma. Pegar os bagulhos. Hum. Que poço safado. Vou marcar essa porta. Ah, Jesus! Liga o hack, gente. Liga alguém o hack aí. Faz alguma coisa. Já? Tão cedo? Ah, tem que ligar, mano. Agora tem que apelar. Liga o 3.0, rataria aí. Tá bom. Pera aí, pera aí. 3.0, mano. Eu já tá no 7.0, senhor. Sei lá, liga que aqui é desgrama. Vou de Capcom, não. Vai de dock? Vou de frost. Vou de dock. Ah, vou ficar com o Johnny Objetivo. Pode ir, tem que parar de falar isso, hein. Tem gente do canal que acredita, mano. Liga o hack aí. Liga o... Põe o pendrive aí no Xbox aí. Põe aquele pendrive pretinho lá que tem aí. Eu tô apresentando pra quatro carinhos. Pera aí, pera aí. Vou lá pegar do meu computador lá. Já volto. Pega e coloca, porque senão não vai dar jogo, não, nego. Aí, nego. Peguei, nego. Eita! Boa. Do nada eu spawno, aí tá 3x5, tá ligado? Olha que drone, parece um macaco esse caramba, pulando. O Johnny tá forte, o Johnny tá forte, não, tá de lado o Johnny. Caraca, mano. Pega esse filho da puta aí. Eu gastei um pente nesse viadinho. Cadê ele? Boa. Maraca, velho. Bora, bora, bora. Aí colocaram um bandit aqui. Ah, dá pra ligar. Vai, 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 vai. Professor Gatinha, com preparado. Estura, recaiga. Aí deixa a história só pra não botar a sua. Você tá quebr... Ô, você tá aqui, ô, Sérgio, mirando aqui em mim? Aí, não consigo fechar a porta, não fecha a porta. Tem alguém aqui? Tem coisa aí, pô. Tem bandit, tem tudo aí, pô. Fecha aqui, fecha aqui, fecha aqui. Vem aqui já, ó. Olha aqui meus lados, hein. Bruno, multa. Tá lá, Johnny. Boa. Vou abrir um pizza aqui. Ou escrevi meu nome aqui. Nossa. Rosa, que é comigo, Rosa. Vamos observar as câmeras e filmagem do circuito interno. Ele tá na porta? Tá bem na frente aí, Bruno. Johnny, tá bem na frente aí, viu, Johnny? Naquela salinha? Naquela salinha? Tá bem de frente aí da salinha. Tem escudo aí? Tem. Tô todo no escudo, nego. Ah, que bom. Tá todo mundo aqui, todo mundo aqui, todo mundo aqui. Escada, 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 escada. Aqui? Essa escada aí? Rosa, todo mundo aqui. Aí, ó, abriram aí já, hein. Abriram aqui, hein, ó. Abriram mais aí, ó. Pisco de frente, hein. Tem escada aí, ó. Ele tá no corredor aqui do tambor, aqui atrás? Tá escada aí, Bruno. Aqui, ó, Johnny. Aqui, na nossa frente. Ah, beleza, beleza, beleza. Eles vão passar aí na sua frente que nem louco. Ih, fodeu. Olha isso, mano. Que mentira. Tá caído, caído. Já caído, já caído. Já caído. Eu não vou lá, não. Vai pegar a Pixar. Deixa o Rosa que tá lá. Deixa o Rosa que tá lá. Onde que ele tá? Ele tá na frente da escada. Caído lá na frente da escada, mano. Só fica travado. Tá aí, ó. O nego tá aí na salinha aí, pô. Cuidado, hein, Sérgio. Sérgio, vai vim aqui, Sérgio. Ah, velho. Meu Deus. Ah, não. Me deitou, me deitou. Sérgio, olha aqui. Só marca. 10 segundos, 10 segundos. Só marca. Olha aqui, Sérgio. Só marca, só marca. Um marco a porta, outra janela. Não, você entrou, você entrou. Janela. Não morre, IK. Boa, boa, boa. Só mais um, só mais um. Boa. Boa. Ufa. Vamos, velho. Caramba. A IK não morre, mano. Meti bala nela, tá doido. Que isso, que loucura. Uai, entrando e saindo do grupo. Olha os caras, ó. Bom, negos. Eu vou ficar só objetiva agora, velho. Vou tirar esse coraçãozinho boiola aqui da minha arma. E vou meter o meu amuleto de platina. Alô, alguém tá me escutando? Eu tô te ouvindo. Ó, vamos empatar, mano. Olha aí, um sping muito alto, velho. É, mano. Acho que tem que ficar meio no objetivo mesmo, porque... Fica eu, você e sete no objetivo. Bruno e... E Rosa rotaciona. Sérgio, valeu aí por ter me ressuscitado, hein. É o escritório ou o quarto? É o escritório. Escritório, escritório. Muito bem. Contê-me biológico localizado. Aqui o Fuzi canta. Tem recruta. Recruta tá parado. O Twitch. Merde. Tá parado, tá parado. Para de lagar, mano. Todo mundo parado. Dá no recruta. Não, Sérgio. Pegaram meu drone. Não quebra a janela, por favor. Espera eu chegar. Não, vamos lá pelo tambor. Não quebra a janela, espera eu chegar. Johnny, onde eu posso marcar para te dar cover? Sei lá, mano. Levou, levou já. Cuidado, tem um cara lá, Rosa. Boa, Johnny. Ah, não. O Jagger varou, moleque. Boa nada, foi horrível. Não, não, tambor, 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 Hulk. Hulk, Hulk. Rússia que ele tá sentando sobre o meu drone. Tá mirado, tá mirado, tá mirado. Boa, 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 boa time. Boa time. E levar aí o Rosa. Lá o Rosa com a sua tui... Ops. Errei. Com a sua Ash. Com a sua Ash. E o Sérgio com a tui dando a volta lá, explodindo câmera lá fora, Sérgio. Bora no objetivo, Sérgio, que os caras estão precisando de você lá. Isso, que lindo aqui. Que lindo o suporte do Rafiudski. Sensacional. Agora o Sérgio pulou uma janela. Aí o Sérgio voltou pra baixo de rapel. E agora o Rafiudski entrou no objetivo. Rafiudski tá de 12, calibre 12. Só falta a caveira. Cadê a caveira, galera? Cadê a caveira, manos? Aí, agora o serviço do retalho é difícil, hein? Aqui, aqui, ó. Boa. Ihu. Boa, time. Tão de parabéns. Por que o serviço do retalho de peso? Não é fácil narrar, não, mano. É muito... Tem que ser muito rápido, velho. Muito rápido. É, pô. Tenta narrar aí pro CV, nego. É, mano. Tem que ser muito rápido, velho. Na moral. Tem que ficar trocando de câmera rapidão, pensar o que você vai falar, cara. É coisa de louco. Então, vamos lá, nego. Quarto, hein? Quarto, não. Bom, os caras são... Escritório, tio. Escritório onde eles estavam, mano. Escritório. Então, olha. Corrasqueira. Não, né? Não, não, né? Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Vai de... Vai de... Ó, mas tem aqui alguém de mute, mano. Vai alguém de... Vai alguém de... Ah, não foi ninguém de... Rafiudski. De nada, de... Putz. Foi mal. Desculpa, desculpa, time. Eu não botei o senhor nessa mira, né? Não dá nada, nego. Não dá nada, nego. Esse consegue se quebrar por fora. Consegue, mas não. Consegue sim. Eu que já fiz isso. Por quê? Na casueira. Ah, de quebrar com o... Consegue, nego. Quebrar com a... Com a facada, né? Com o cabo da arma, né? Maraca, eu e o Bruno é muito irmão. Bruno, é inteira porque eu sou do mesmo instante, você viu? Eu tô ligado, eu tô ligado. Passa, no mesmo dia, no mesmo mesmo, no mesmo ano. Fala a mesma coisa, no mesmo tempo. Pega a Twitch. Aí, coloca mais Jäger aí, por favor. Onde eu coloco mais mira? Onde eu coloco a outra mira, Jô? Mais Jäger aonde? Mais Jäger na porta ali? Nossa, mano. Não veio o Bandit. Ó, dois Jäger na janela. Tem um drone dentro, tem um drone. Não, 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 não. Pula o sapão, Bruno. Pula o sapão, tá aberto. Pula o sapão aqui, ó. Brunão. Ó, Johnny, Johnny. Vê esse pixel aqui, ó. É que vai te derrar que aqui... Não, mano, eu tô de 12, droga. Não, o negócio é o... Deixa que eu fico. Fica nesse aí, então. Tô descalibre 12, moleque. De olho no drone. Vê, cala lá, fica lá as vezes. Cuidado com o Fozzi, cara. Tô só com medo do Fozzi. Deixa eu ver se enxerga alguém lá fora pra saber se tem Fozzi. Ah, olha isso, mano. Ah, para. Cabeça do recruta inclinada ainda, tio. Olha, atira pro... Pro chão ainda, mano. Olha, velho. Olha. Só nós, só nós. Ah, não. Ah, não. Que isso. Calma, só nós. Calma, calma, calma. Pois carga, pois carga, pois carga. Pois carga. Não, 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 rápido. Ai. Atrás, 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 atrás. Aí, 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 aí. Ah, não, meu. Ah, não. Ah, não. Como é que o cara atravessa na frente, moleque? Porra. Pula, pula o sapão, Sérgio. Vaza daí, nego. Ah, não, cara. Não, time. Na moral, velho. Pô, os dois do suporte lá fora tá foda, hein. Olha aí, mano. Brunão e o rosa, mano, morreu muito rápido. Fica mais escondido. Que isso. Agora ferrou. Agora a gente vai ter que, ó, fazer uma play daquelas. O que aconteceu com os caras tão quietos? Os caras tão nervosos? Eu tô aqui na moral. É, tipo, se um cara toma uma gaieta no moral, obviamente, o cara vai ficar um pouco nervoso, né? Ah, eu sei, mas você tá ligado que é o servidor, né, cara? Sim mesmo. Eu sei, mano. A mesma coisa que você tem que fazer, mano, é... Vamos lá, bora matar. Chorar. É chorar. Toda hora, meu drone, fica nessa cozinha. Meu Deus. Demora uma hora pra sair dali. Ih, é quarto. Deve ter quarto. É quarto. A gente tem personal sapão. E tem multi. Ah, vim de jacau. Tô a menina. Não, eu. Não, eu. A menina play. Vou terminar essa palma. Ele tá chorando, nego. Rosa, vamos entrar lá pelo tambor de neve. Ai, vai, vai. Mira, mira, mira. Ô, mano, na moral, quando tem alguma coisa pra dar errado, mano, vai dar errado. Esse jogo, mano. Esse jogo é a única coisa que eu preciso de sorte. Ó, eu tirei, eu tirei o... Ah, quase eu mato o teste aqui, o coisa. Destruiu o corda mira, viu? O cara vai ruxar. Ô, Sérgio, tem como quebrar o multi que tá aqui na coisa? Peraí, peraí, deixa eu chegar aí. Aqui no cantinho. Eu quebrei, Johnny, eu quebrei. Pode ir. Vai, Johnny, vai, Johnny. Estoura. Vai, Bruno, vai, Bruno. Vai, Bruno. Vem, Fuse. Matei, Rosa, matei. Vem, 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 Rosa. Aqui, deu um B, deu um B aí. Vem. Eu tô indo, cara. Calma, velho. Ela tá atrás de mim, tá atrás de mim. Foi onde eu morri. Johnny, deixa eu ver. Ela tava aí na... Ela tava na... Ô, Bruno. Ah, não. Oi. Boa, boa, boa. Ai, Rosa, na moral, foi sem querer? Te juro, foi sem querer. Foi culpa minha não, nego. Foi culpa minha não, nego. Na moral, na moral. Boa, time. Boa, time. 3x3. 3x3. Desculpa, Rosa. O TK tirou o cara da partida, viu? Ele tá... O Rosa tá bravo, mas nós ganhou, relaxa. Tá bom, tá bom. Vamos agora, vamos, 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 vamos que vamos. Ela tá próximo, cara. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Ai, na moral, hein? Eu acho que... Rafiudski, caveira não, Rafiudski. Vai ficar no objetivo. Não, nego. Caveira é objetivo pra quê? Não, nego. Não, não, não. Vai de volta. Isso, 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 isso. E aí, mano, o Rosa tá quietinho. Cê é louco. Liguei o hack do... Do Fuzi. Fuzi cantou. Mas tá esquentando o pedrive aqui, nego. Vai pegar fogo. Se não fosse eu pra destruir o multi. E aí, mano, já vai deixando aquele... Oh, valeu, valeu, Rafiudski. Valeu mesmo, Rafiudski. Valeu mesmo, Rafiudski. Foi, ó... Foi muito bom, nego. Mano, já deixa aquele like, monstro. Que essa ranked tá daquele jeito. Né, mano? Merece, hein? Merece, merece. Vamo lá, só vamo. Eita. Olha, mano, até quando eu quebro um drone, 10 anos depois, pra receber a competição. É, mano, é bem assim mesmo. É o bicho de piruleta. Peguei. Fecha a porta, fecha a porta. Bota a frost, fecha a porta. Olha de ondezinho. Fecha a porta. Carregada posicionada. Reponda o novo carregador. Essa aqui não dá pra fechar. Tá bugada essa... Queira a frost rapidinho aí, Johnny. Queira a frost rapidão. Rápido, rápido, rápido. Ó, Zás, tu sai na janela lá, tu pega alguém. Não, não vai fazer isso não. Aí, fechou. Bota a frost aí, isso aí. Tô vindo muito fácil, né? Ah, mano, já tá dentro, já tá dentro. Já do lado do vestitivo, já. Ah, já tem já. Ah, que isso. Tá subindo a escada do tambor aí, ó. Aécio, ó. Aécio ou a escruta, ô Rosa? Tem aécio também, né? Meu Deus. O pulso tem que fazer dentro do objetivo aqui, mano. Tadinha aqui no rapel, Rosa. Ô, Bruno, troca depois. Não vai de pulso não, Nilo. Vai vir. Na moral. Ah, já era. Ah, não. Bruno, acertei algum tira? Não. Vai de... Dá melhor. Boa, Sérgio. Não dá cara, não, Sérgio. Rosa, quando tá de perto, eu sinto uma mira com a 12, mano. Só mira se tiver de longe. Ah, não. Olha isso. Olha esse prefire que ela entrou, velho. A Ashe. Ah, não, moleque. Que isso. No outro lado, Rafael. E eu achei que eu tava com o hack, mano. Esses caras aí. Não, não. Marca do outro lado, Rafiudski. Marca do outro lado, Rafiudski. Marca do outro lado, Sérgio. Tá marcando aí. Aí, Rafiudski. Na direita. Não, não. Deve ficar assim por tua parte. Aí caiu na Frost. Caiu na Frost. Não, Rafiudski. Tá aí. Boa, boa, Sérgio. Rafiudski. Fica aí, Sérgio. Recarrega, recarrega, Ganegos. Dá doc, dá doc, dá doc. Sou esquerda, Rafiudski. Boa, Rafiudski. Esquerda também tem. Eu sei, eu sei. Calma. Concentra, concentra. Pega o pixa do escudo na esquerda. Não dá. Ah, não dá sim. Não? Entrou aí, Rafiudski. Só a esquerda vai entrar, hein? Correu, correu. Vai dronar, vai dronar. Tá com o drone, tá com o drone. Aí, Rafiudski. Nossa. Esque tá dronando. Da onde? Vai te dronar, Sérgio. Na janela, Sérgio. Já te viu. Entra na direita. Direita, Sérgio. Caiu na Frost. Caiu na Frost. Deixa, deixa, deixa. Deixa, deixa. Escuta, escuta, escuta. 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 Os dois na porta, os dois na porta. Espera aí. Então, espera aí. Porra, na janela do objetivo. Aí. Janela. Vai entrar. Não, aí. Mira, mira, mira. Mira. Boa, Sérgio. Nossa, jogou muito. Jogou muito, Sérgio. Eu tava no mudo, manos. Ai. Caramba. E a minha Frost foi como, negos? Daquele jeito. Pistola. Boa, Johnny. Jogou muito. Boa, caralho. Caramba, galera. Uh. Essa ranked tá emocionante. Todo mundo jogou muito bem. Jogou, jogou. Todo mundo jogou muito bem, na moral. Boa, 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 boa. Vamos do quê? Ó, não falando nada. Aqui o Roda vai ficar bravo comigo que eu vou falar isso. Mas vocês tem que tomar cuidado, pô. Vocês dois ficam juntos, os caras dronas, sabem que vocês estão ali e matam, pô. Não, mas... Pera, nem lembro como eu morri. Pera, deixa eu lembrar. É, eu tô fuso, fuso, Johnny. Fuso, Johnny. Não, Sérgio. Eles vão nesse lugar aí. Lá é meio embaçado. Ah, é, se verruçou em mim, mano. Ó, Roda, você tá bravo comigo, ó. Relaxa, 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 relaxa. Não, fica de boa, pô, de boa. Tô dando um jeito. Que bom, estamos jogando muito. Agora só falta ganhar esse ataque e levantar a taça, mano. Vamos jogar com a gente. Dei dois choques nessa doidinha aí. Na mira. Dei dois choques na mira. Mano, o som das armas pra mim fica muito estranho, mano. O bagulho chato. Tem hora que é assim mesmo, tem hora que é assim mesmo. Parece que tá dentro d'água. Mano, não, mano. O tiro do Jaguar tava muito estranho. Tem hora que é assim mesmo. Tem hora que fica meio... Meio, tipo... Abafado, parece? Isso, é um bug. Você recarrega, o bagulho não faz barulho recarregando. Cuidado aí, por favor. Ô, Bruno, mesmo esquema. Entra naquela salinha. Se não tiver ninguém, né? Olha esse, olha o lag, olha o lag, mano. Ó, tem nessa salinha. Tem a mira, ó. Vai, vara ela aí, vara ela aí. Linda, porra. Que varada. Valei pra varar, porra. Nada aí, Johnny. Deixa eu entrar na outra gelela. Deixa eu dar uma granada aí, Johnny. Marca aí, Johnny, marca aí. Marca a minha frente. Calma, porra. Não me apressa. Ah, tem um marcando recruta bem aqui, Johnny, ó. Na escada aí, Johnny. Peguei, peguei. Da escada eu peguei. Cuidado aí com a smoke, Sérgio. Vai devagar, time. Vai devagar, vai na boa, vai na boa. Ó, tem um recruta aí, ó. Na escada aí. Ah, certo. Na escada fala aonde. Não era escada. Tá no cantinho. Aqui, eu marquei. Ah, não. Meu Deus. Pula aí, pula aí. Ele tá do lado da escada, ele tá. Ele tá do lado da escada. Para, para, para. Isso, aí mesmo, Drizzy. Para aí, Sérgio. Calma, calma, calma. Deixa o Sérgio jogar. Aí, Sérgio. Aí, não, Sérgio. Para de recarregar. Não, Sérgio. Que tiro. Aí, aí. Boa, tira. Boa. Aí, cuidado que a parede não tá reforçada do seu lado aí, hein. Aí, ó. Ah, não. Ah, não. Ah, que isso. Nossa, o cara de mira. Eu vou te falar com ele para você também. Esse recruta aí tá cagado, hein. Meu Deus, velho. Olha o recruta que atirei nele lá, pôr na parede. Nossa, velho. Não pegou, mano. E eu também atirei. Cara, tá embaçado de matar esses viados. Tá, agora ferrou. Eu acho que escritório tá uma boa, não. Se vocês quiserem. Eu ia na churrasqueira, mas tudo bem. É, vamos ao quarto. Vamos ao quarto. Churrasqueira não, você é louco? É dificilzão, mano. Uma porta na direita, também. Vai bem, Tiago. E uma porta... Não, não ir naquela mira lá tá ótimo. Ah, o cara quebra. Mano, você tá na mão de Deus agora, hein. Rosa, já sabe, né. Vamos fazer caca, hein. Não quebra essa pão ainda. Não quebra essa pão ainda, pra os caras não ver quem vai ficar lá. Instalando. Vou quebrar o sapão, pera aí, dá na volta. Alguém vai ficar o sapão? Eu. Ó, tem drone aqui olhando a gente. Vai, ó, vou fechar aqui, hein. Fecha aqui, fecha aqui, ó. Fecha, fecha. Entra, entra, fecha essa porta aí. Deixa, deixa comigo. Ai, 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 ai. Se vier um Fuse aqui, estamos ferrados. Johnny, agora. Sai daí, Rafiutsk, sai daí, Rafiutsk, sai daí. Sai, Rafiutsk, sai. É Fuse, é Fuse. Ferrou, ferrou, morri. Ah, não, meu, cadê o Jäger, velho? Falei, velho. Pula aí, Sérgio. Aí, Sérgio, atrás. Atrás, Sérgio. Aí, Sérgio. Deitou, deitou, deitou. Vai, Sérgio, tem mais um. Levei, levei, levei. Ah, não. Aqui, aqui, vem aqui. Pula aqui, Rosa. Pula aqui, Rosa. Pula aqui, Rosa. Ajuda o Rafiutsk. Não dá, velho. Não dá, vem aqui, nego. Rápido. Rápido. Rosa, atrás de você, Rosa. Valeu, Bruno. Fecha, fecha. Aí, Rosa, aí, Rosa, aí, Rosa. Corre, corre. Corre. Sai daí, Rafiutsk, da porta. Corre, corre. Corre, corre. Corre, corre. Corre, corre. Corre. Corre, corre. Corre. 2x2, mano. Corre. Confira na play do 6, hein? Na moral, hein? Rápido. Miradão entrada, Rosa. Em cima, em cima, Rosa, em cima. Amkra. É, essaí, Drizzy. É, essaí, Drizzy. Não, está a janela do banheiro. Na hora que ela entrar, eu falo. Ela tá lá no banheiro, ela tá lá no banheiro Quebrando a janela Ó, tá aqui fora, ó Tá na mão do seu, entrou É campeão É campeão Porra Que é Rainbow Six, esses moleque é foda, nego Caramba Jogaram muito Porra, a rosa carregou Drizzy Rafael diz que Serjão é nóis Caramba Boa galera Mano, se você curtiu essa Ranked, deixa aquele like Compartilha que essa foi muito Braba, foi muito Braba, irmãos, valeu Ative as notificações do canal Pra você receber todas as rankings Como essa aí no seu celular Valeu, tamo junto, até o próximo vídeo Fui